Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre a G2C e a G3. Mas muita gente vem falando sobre isso e não conhece a G3 ou não tem nenhum comparativo assim bem perto para poder tomar alguma decisão. Então eu resolvi gravar esse vídeo mostrando de perto as duas, as diferenças e as vantagens de uma para a outra. Mas como todos sabem, a G3 já é uma evolução da G2C. Porque muita gente me pergunta, André, o que eu devo fazer? Eu devo esperar a G3? Eu devo comprar a G2C? Vamos começar aqui pelo tamanho. Basicamente, ela é a mesma coisa daqui para cá. A diferença está no cano. Na G3 é 4 polegadas e na G2C é 3.2 polegadas. O gatilho da minha G2C já foi modificado. No caso da G3, ele foi feito uma melhora muito significante. Ele se esconde dentro do gatilho, essa travinha. Ele fica bem escondido. E o percurso dele é um pouco melhor que o da G2C. Eu gostaria muito que eles começassem a fazer a G2C com o gatilho da G3. Na questão da mira, algumas G2C já estão vindo com a mira da G3. Já está vindo até com Night Sights também na G2C agora para o ano de 2020. Então, isso não vai ser um grande problema na questão de mira. Para porte velado, muitas pessoas falam que a G2C seria melhor. Na verdade, a G2C é uma subcompacta e a G3 é uma compacta. O tamanho dela é mais ou menos compatível com a Glock 19. Então, esse modelo, esse tamanho é muito admirado pelos americanos. E nenhum maior aqui na empunhadura do que a Glock 19. Mesmo com o carregador de 15. A G3, ela vem com outro carregador, um 17. E um fato interessante, que eu já falei no outro vídeo, é que os carregadores agora são italianos. Parece que a G2C agora também já vai começar a vir com esse carregador italiano. Isso não é certeza, mas foi o que eu escutei. Ele já vem aqui perfurado aqui atrás e você vê o tanto de munição que tem dentro do carregador. E quando você coloca esse carregador de 17, ele fica maior ainda. Está vendo aqui? Quase um dedo. No caso, para você carregar de porte velado, seria aconselhável você levar ela com o carregador de 15. Um detalhe é que aqui na G2C, você pegando o carregador de 17, tem essa peça aqui para você colocar. E com isso você fica com o carregador de 17 na G2C. Praticamente a mesma coisa da G3. Então, você pode também continuar carregando um carregador de 12 na G2C e colocar os carregadores da G3 quando estiverem disponíveis aí no Brasil. É uma opção. Um outro detalhe interessante é que vieram me pedir para comprar o carregador de 32 munições e ele serve tanto na G3 como na G2C. O que eu queria dizer nesse vídeo agora em fevereiro de 2020 é que entre a G2C e a G3 eu acho que você me perguntar a minha opinião pessoal eu acho difícil porque vai de gosto de cada um. Eu gostava muito da G2C mas eu confesso que eu comprei a G3 só para fazer um teste e acabei gostando muito dela. Então, para mim, a questão do tamanho eu tenho 1,88m ela se esconde muito bem. Então, seria melhor você esperar se você vai comprar a G2C agora aguenta mais um pouquinho e espera chegar a G3 no mercado ou então economiza dinheiro e compra as duas. Eu acho que deveria esperar chegar a G3 aí no Brasil e você mesmo tirar as suas próprias conclusões porque, como eu falo sempre muitas pessoas me falaram para não comprar a G2C aí no Brasil falando não, não compra a G2C não compra a Taurus Taurus é ruim e eu estava ouvindo o contrário aqui dos americanos falando bem da G2C e eu comprei e tirei minhas próprias conclusões. Aguarda chegar a G3 porque ela é uma pistola melhorada é uma G2C melhorada o tamanho dela também principalmente com esse carregador de 15 você tem 3 munições a mais depois você ainda tem a opção de ter os outros carregadores de 17 ou comprar a G2C e comprar um carregador de 17 comprar um adaptador e você vê o que fica mais apropriado para você o grande bônus desse vídeo é uma sugestão do nosso colega Olimpio lá do grupo do WhatsApp ele veio me perguntar se eu podia colocar o cano da G3 na G2C está aqui o cano da G3 na G2C e ela ciclou normalmente dispara normalmente o grande detalhe é que aqui no indicador de munição no cano da G3 ele vem esse encaixe então foi possível por causa disso porque na G3 ele não tem indicador de munição como vocês podem ver aqui mas no cano ele vem com esse mesmo encaixe da G2C então está aí Olimpio esclarecida a sua dúvida nós vamos ficando por aqui qualquer dúvida comentários mais uma vez desde que seja com respeito para mim e com os outros colegas vai ser muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal